Música Motumbaxé, salve! Na setinha encruzilhada, em noite de lua cheia O galo cantou seu meia-noite saravou Exu da encruzilhada, exu quebra a demanda Exu da meia-noite, na encruzilhada, ele girou Seu meia-noite, vem cá Seu meia-noite, venha me ajudar Exu da meia-noite, já chegou E no terreiro saravou Seu meia-noite, vem cá Seu meia-noite, venha me ajudar Seu meia-noite, é grande guerreiro Seu meia-noite, ele é mandingueiro Na setinha encruzilhada, em noite de lua cheia O galo cantou seu meia-noite saravou Exu da encruzilhada, exu quebra a demanda Exu da meia-noite, na encruz ele girou Seu meia-noite, vem cá Seu meia-noite, venha me ajudar Exu da meia-noite, já chegou E no terreiro saravou Seu meia-noite, vem cá Seu meia-noite, venha me ajudar Seu meia-noite, é grande guerreiro Seu meia-noite, ele é mandingueiro Laroi, exu meia-noite Exu é mojo, pá Saravabanda, saravaquimbanda Laroi Vai meia-noite, venha-noite, venha-noite Arqueiganto, venha-noite, venha-noite, venha-noite